Não é ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu sou eu, por favor, e a glória de Deus com Deus Puxa a dor pra mim, o meu gênero em si Que alegre o meu interesse Que alegre o meu amor, que alegre o meu sofrer Puxa a dor pra mim, o meu gênero em si Que alegre o meu interesse Eu sou eu, por favor, e a glória de Deus Eu sou eu, por favor, e a glória de Deus Obrigada, Mariana